Lisboa Lisboa é para lembrar Porque afinal, aqui em Portugal, é rosa no altar Andei, já vendo outras cidades, a todas te dominas, nem sei como explicar Pois tens o fado e a saudade nestas sete porinas, isso nos faz voltar Lisboa tem um ar feliz E com razão, és linda como são, Madrid, Roma e Paris Lisboa é, eu vou contar Pequeno céu que Deus nos enviou para o mundo enfeitar Lisboa é Eu vou contar Pequeno céu que Deus nos enviou para o mundo enfeitar Pequeno céu que Deus nos enviou para o mundo enfeitar E aí